Fala, Crã! Mano, hoje, olha a hora. O gato da minha irmã tinha saído e ele acabou voltando, mas aqui em casa também tem os cachorros. Eu nunca vi um animal correr tanto na minha vida, velho. Enfim, estamos aqui com a nossa equipe, né? O Rayquaza, eu treinei ele. Ele tá com a vida da hora. Cadê a vida dele? Parece que não tá mostrando a vida dele. Mas enfim, ele tá com a vida da hora. Esse ataque aqui também tá muito da hora, esse ataque aqui. Não mudou bastante nada. Os ápidos também, tá? Ele tem só dois ataques bons. Muito bem. Enfim. Slowbrook. É, aqui ele tem ataque bom, tá? Só dois ataques bons. Porque eu acho que tá lixo, eu vou ter que resolver esse bagulho. Aqui também tá ele lex. Ele tem ataque bom e lixo. Na tira aqui, eu não vou ter ataque bom. Enfim, bora logo. Bora colocar o logic, né? Nosso... É, nosso Rayquaza. É meu, eu tô treinando aqui com ele, né? Tô... Eu tava treinando aqui com o Rayquaza. Não é pra ele ficar mais forte quando for derrotar meu pai. Então... Ele ganha mais XP. Essas coisas. Vou recuperar a vida dele. Ele não tomou nenhum dano por causa do ataque mesmo. Um... Steelix é de trocamento. Então... Eu não sei se um aniquizinho vou ir pro trocamento. Eu acho que sim. Mas eu acho que ele trocou algum pokémon dele. Pra conseguir esse Steelix. Vai. Matou. Matou. E ainda... Ah, velho. Vai se ferrar, mano. Deixa eu não treinei esses meus bichos. Treinei só um pouquinho. Por que fogo deu mais dano? Será que o Steelix... Não. O Steelix, ele é ferro. Ele é ferro, Steelix. Na moral, o Steelix, ele é ferro. Tô pensando aqui agora nesse bagulho. O Steelix, ele é ferro. Então, é o seguinte. Vou usar isso daqui, né? Provavelmente vai ser uma grande cagada. Ele vai morrer. Tenho certeza. Se ele vier, é uma cagada demais. Ok, 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 ok. É de fogo. Caramba. Caramba. Eu acho que o Steelix, ele é ferro. Trocar aqui, né? Mano, eu acho que o Steelix, ele é ferro, velho. Gamer de experiência. Vou trocar pra esse daqui. Mano, não dá bem que eu peguei esse Pokémon. Mano. Ok. Ai. Usa logo todos os teus. Usa logo. Tu vai tomar muito mais dano. Não vou gastar muito. Não, ainda falta. Não sei o que acabou de acontecer. É. Eu vou trocar por Raikaza. Vai, Raikaza. Acorda. Vai, acorda. Aê. Ganhamos o líder de ginásio. Que foi no caso do meu pai, né? Pegamos o Sam. Mano, hoje é o quinto episódio, tá? Estamos bem avançados. Hoje é o quinto episódio. Não, hoje aqui é o quarto. Estamos bem avançados. Aqui é o quarto. O quinto, eu acho que eu já vou ter mais um bichinho, tá? Então, a gente ganhou por causa do Type Prozinho. Porque ele tem ataque muito bom. Mas ele foi por causa do ataque de bom. Acontece alguma coisa ali. Ok, Surf. Raikaza Prince Surf. Essa, mano. O Surf vai tirar muito mais dano aqui. Por quê? Enfim, o Surf não tá aqui forte pra caramba. Olha a Raikaza. Caraca, ele realmente aprendeu o Surf. Raikaza realmente aprendeu o Surf. Não, pô. Eu tô vendo aqui como é que tá. Qual o bicho que eu vou achar na água, velho? Pega aqui. O Pokémon também que tá escondido aqui. Tu acha... Que tu vai conseguir me derrotar. Nossa, tô morrendo de rir aqui, velho. É impossível. E pra quem eu vou assinar o Frye... Vai ser, lógico, o meu inicial, né, pessoal? Ok. Porque se o... O segundo aqui dentro... É, eu vou ficar bem top pra... Aí ele... Aí... Não vai sair, não, é? A Elite dos 4... Saiu. Vamos embora. Bora aproveitar e ver os Pokémon que a gente tem. Caramba. Que da hora. Não, ele é água cabeça. Pronto, pronto, pronto. Derrotando ele aqui. Bora atirar. Ai, ainda falta um, né? Ai, ainda falta um. Bora colocar aqui. Ok, agora bora sumir. Caraca, mano. Eu não sei se eu capturo ele. Não sei. Vou botar o outro aqui, né? Tá, falou. Ai, caramba. Caraca, mano. Tá. Ok, né? Tu vai poder atacar? Ah, vai, caramba. Ah, vai, caramba. Muito. Muito, se foi. Tô fazendo frio. Tô fazendo frio. Tô fazendo frio. Então, meu corpo é diferente. Porque eu tô fazendo frio. Essa bagaceira aqui, pessoal. Tô fazendo frio, sabe, né? Ih, vou pegar a vara de pesca. Eu tenho até me esquecido, velho. Passar a vara de pesca. Ah, não. Esse cara aqui que eu pego a vara de pesca. Fica quieto. Pronto. Valeu. Valeu. Ai, mano. Vai ter muita batalha. Victine. Cara, eu tenho Victine, velho. Não, agora vai ser impossível ganhar. Não, impossível nada é. Nossa, eu tenho raio quase, velho. Caraca, que da hora. Que pena que morreu. Nossa, batalha de equipe. Guarda de novo. Vai, bora. Se eu vir esse comentário, eu vou capturar, velho. Não, porque eu fui pra baixo. Eu sou muito boa. Tá. Tá. Tchau. Ei, raio. Não tô conseguindo nem o Meifal na direita, eu tô. Agora eu não sei se eu prometo. Eu não sei se tem até essa informação daqui daqui. Licença, senhora. Vou deixar todo mundo aqui na Bruna Bruna. Eu não sei se eu não quero esse lendário, não. Ferre, se acha crítica, não é? Eu não quero esse lendário. Aí, um bocado de crítica. Por que você não pega esse lendário? Por que? Por que? Por que? Por que não quero? Enfim. Aí, a gente vai fazer o seguinte. Aí, vai ter que batalhar aqui, né? É sempre alguma batalha que tem que ter, velho. Não existe alguma coisa sem batalha nenhuma. Vai, mata logo. Pelo menos agora vai ser de um. Tá, tchau. Vai. Posso jogar normal. Vou capturando os pokémon, né? Vai. Tá saindo. Vai. Ele, tipo, só tem um ataque bom, né? Esse daqui. Bom mesmo esse ataque aqui. Vai. Velocidade. Vai. Vou aqui, tô matando esse bicho. Matamos. Tô só um pouquinho de level. Tá bom, Stig. Tá, tá. Falou. Biscoia. Não sabia quem tem a dessa geração. Pelo menos um ataque de, pelo menos de pedra, né? Finalmente. Tá na hora já. O que é o ataque de pedra é esse? É o mesmo ataque do... Eu não vou capturar. Se eu perguntar, mano, acho por que é um cão lidário. Primeiramente... Aqui. Desce pelo menos um dano nele, ele ia me expulsar. Eu já tentei capturar esse bichinho chato pra caramba. Onde você tá aqui de pedra? Tá vendo? Tanto que tu na sorte não vai ser. Victini. Não, rapaz. Apesar que eu sou burra. Victini. Apesar que eu vou perder o Victini. Apesar que eu vou perder o Victini. Eu vi que o Victini é mó forte. O que mais vai fazer? Eu vou colocar... Isso aqui. Rayquaza. Não mata a Rayquaza, valeu. Vai. Vai. O Victini tá salvo aqui, tá? Vai. Vai. Fica. Fica. Olha lá, Victini. Caramba, velho. Demorou um ano aqui pra eu capturar esse Victini. Até acabar aqui essas pokebola aqui, eu... Quase! Quase capturou o Victini, velho. Toma. Tô deixando vermelho. Ai, capa que era Victini. Caraca. Não, eu vou dar o nome do Victini, porque o Victini é o desfocam que eu gosto. Estação HD... Dois. Porque já existe um já. Porque já existe um já. Pera aí, cara. Eu tirei. Caraca, nossa equipe tá ficando massa. Onde é que é que é o quê? Ah, não. Isso é mentira que eu fico. Eu fico pra matar. Precisava disso tudo? Não, tô tentando entender. Precisava disso tudo? Tá bom, né? Tá bom, né? O Victini... E o Mítico. Eu ia falar... Três lendários, mas... Victini não é lendário. Ele é Mítico. Eu acho. Faltou só mais um pokémon. Esse um pokémon pode ser um lendário ou um pokémon normal. Tá, falou. Tipo... Não, não, não. Sem ser lendário, ok? Pode ser um desses. Ah, vai ser batalha aqui. Já sei. Vai, bora. Mano, simplesmente... Eu vou jogar aí. E amanhã não haverá vídeo, tá? Só dizendo pra vocês terem esse vídeo todo. E amanhã não haverá vídeo. E eu vou deixar todos os meus pokémon level 30. Até o Raikosa, cara. Vou deixar ele aqui mesmo, que aqui é um level da hora. Certo? Vou pegar aqui. Bagulho aqui. Já foi pro 30 também. Oxi. Vê que o dinheiro dele carregou um item, véi. Oxi. Eu quero ver quem tem esse. Vai.